Uma nação central no sentido figurativo e literal Sendo a mais europeia das nações da Europa, o forte simbolismo da Alemanha provoca sentimentos conflitantes nas pessoas ao mesmo tempo em que amarra o destino europeu ao seu No vídeo de hoje vamos ver a geopolítica da Alemanha Mas antes disso não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem A ajuda de vocês é fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês O meu nome é Leão Peta e esse é o Geopolítica Mundial A Alemanha é um país localizado na região central da Europa Fazendo fronteira com a Polônia, a República Tcheca, a Áustria, a Suíça, França, Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos e Dinamarca O que revela logo de início uma coisa muito importante Assim a sua posição se define como central no sentido mais literal e amplo possível Ao sul o país tem terrenos montanhosos que são dominados pelos Alpes Com planaltos e florestas densas na região central e ao norte do país O rio Reno, o Danúbio e o rio Elba, que são navegáveis, possuem um alto uso e combinados formam um triângulo de atividade econômica e humana extremamente robusta E que, somado com a localização central do país na Europa, foram forças naturalmente motrizes Que desde os tempos remotos da época do Império Romano Empurraram lideranças de tribos, reinos e impérios a disputar a influência ou controle direto na região A Alemanha abriga sete grandes rios que são comercialmente navegáveis e que desempenham um papel enorme na geoeconomia do país O Reno, por exemplo, é o rio navegável mais longo da Europa do Norte E a via fluvial interna mais movimentada do mundo E após a unificação alemã, esse fator fluvial acrescentado com a posição estratégica sobre a planície do norte da Europa Fizeram com que os recursos europeus se direcionassem de forma quase que automática para o território da Alemanha E através desse território, facilitando para os alemães o controle sobre os fluxos humanos e comerciais do continente Já o acesso ao Mar do Norte e Báltico permitiu que a Alemanha se tornasse um exportador líder E se consolidasse como uma das economias mais prósperas da Europa e do mundo Com os estados alemães militarmente podendo exercer pressão naval sobre a Inglaterra, França e Rússia simultaneamente a partir daqui Além de poder potencialmente isolar os países da Europa Oriental do acesso aos países da Europa Ocidental Já a planície do norte da Europa tem sido historicamente uma ponte de acesso por terra pelos estados orientais e ocidentais da Europa E com a Alemanha ficando bem no meio dessa planície e com os rios mais vitais da Europa passando por ela A Alemanha encontrou duas situações extremamente opostas De um lado, essa facilidade fluvial, naval e terrestre fez com que a Alemanha pudesse se projetar militarmente com relativa facilidade sobre os demais países Ou economicamente ser passagem obrigatória dos fluxos humanos e materiais europeus Por outro lado, isso também a coloca sob constante pressão de vizinhos e rivais Sendo que o resumo da história alemã seria alternada em momentos dela pressionando e sendo pressionada Entre o final do século X e início do século XIX Esses territórios foram o coração do Sacro Império Romano Germânico Que na verdade era uma coleção de pequenos reinos, principados e cidades-estados Moderadamente interligados entre si pelo fator cultural Isso fez com que a região desenvolvesse várias sedes de poder político e econômico ao longo do tempo Sem uma única região conseguir controlar totalmente o país ou se sobrepor sobre ela de forma total Com o fim do Império Romano, outras forças ao longo dos séculos foram nascendo nas regiões marginais do continente europeu Essas forças formariam grandes impérios como Império Português, Inglês, Francês, Espanhol e Russo E suas disputas produziriam efeitos de constantes atritos na região central da Europa O que faria com que essa região fosse permanentemente fragmentada Isso fez com que por mais de mil anos a região fosse sempre alvo de guerras, genocídios, ocupação, imigração, tumultos e revoltas Um verdadeiro caos impraticável de ser totalmente subjugado e controlado Com os impérios, inglês, francês, espanhol a oeste, russos, a comunidade polaco-lituana e Império Turco-Otomano a leste A Europa Central se manteve fracionada graças a essas enormes forças gravitacionais Que puxavam para si a influência direta ou indireta da região Essa enorme diversidade cultural, étnica, linguística e religiosa Iria dificultar para qualquer nação tentar conquistar sozinha esse território E mantê-lo Porém, dados fatores fluviais e topográficos que eu mencionei Os fluxos fluiam naturalmente para onde hoje fica o país da Alemanha Esse efeito iria finalmente encontrar outros fatores E o contexto que iriam fechar a equação para permitir a unificação alemã Em 1871, sob a liderança de Otto von Bismarck O nascimento da Alemanha é algo tão importante Que logo de início ela altera todo o equilíbrio de poder no continente europeu Com uma população grande, enorme capacidade industrial e tecnológica A Alemanha é um estado recém-nascido excessivamente forte naquele momento O que faz com que as potências marginais que eu mencionei agora há pouco Não mais puxassem ela usando a sua gravidade Mas acabassem sendo puxadas pela enorme gravidade alemã Em direção ao centro europeu E subitamente se viam competindo com um ator hiper forte Dentro de uma região tida historicamente como fragmentada O que daria como resultado o início do processo de enfraquecimento dos impérios europeus Que cada vez mais iriam ter que alocar as suas forças e atenção para a região central da Europa Sobrando muito pouco para o ser usado fora A palavra que define Alemanha é organicidade geopolítica Ou seja, o nascimento do país e a sua existência Se dão de forma natural pelas forças da natureza Isso ficaria claro logo na Primeira Guerra Mundial Com o Império Alemão junto com seus aliados Lutando contra o Império Britânico, Império Francês e Império Russo Mas na prática o Império Alemão estava lutando quase que sozinho Drenando as forças desses três poderosos impérios Mesmo sendo derrotado ao final O caso da geopolítica alemã é um dos melhores exemplos De como a geografia acaba tendo um papel fundamental No destino das civilizações e da humanidade Pois, mesmo sendo derrotada e humilhada ao fim da Primeira Guerra Mundial A Alemanha, dado seu papel central e existência orgânica Ou seja, não sendo uma obra artificial criada por forças externas Iria conseguir puxar naturalmente de volta As energias geopolíticas do continente europeu E em apenas 20 anos Novamente se tornando a maior força do continente E desencadeando a Segunda Guerra Mundial Essa capacidade de alterar a gravidade europeia Que antes se projetava para fora do continente Mas que agora se veria sugada para o interior Por causa da gravidade alemã Contribuiu enormemente para o fim da ordem global eurocêntrica Afinal, mesmo com a sua derrota na Primeira Guerra A Alemanha conseguiu rapidamente se recompor Para que na Segunda Guerra Pudesse superar sozinha Toda a capacidade militar dos países europeus Sendo somente contida por duas forças externas à Europa Os titãs geopolíticos União Soviética E Estados Unidos Ao fim da Segunda Guerra Mundial As lideranças francesas, britânicas e norte-americanas E soviéticas Sabiam que era uma questão de tempo Para que a Alemanha se tornasse novamente Uma força gravitacional Que poderia vir a desestabilizar a Europa Assim, a divisão da Alemanha ocidental Sob a influência francesa, britânica e norte-americana E a Alemanha oriental Sob a influência soviética Não foi apenas um fator alegórico Do vitorioso sobre o derrotado Mas sim um profundo planejamento geopolítico Que visava diluir essa gravidade alemã Para evitar que ela viesse a se tornar forte demais Novamente no futuro Mas como sempre A geopolítica supera a ideologia E não adiantou Porque novamente Com a geopolítica configurando o destino Como sendo inevitável A Alemanha Mesmo estando devastada Destruída Ocupada E até mesmo dividida Iria se levantar De novo em 20 anos Se tornando outra vez O centro da riqueza europeia Superando de novo Seus vizinhos ingleses Franceses E até mesmo russos Isso surpreende Porque a Alemanha então Estava dividida Entre a Alemanha oriental Na órbita soviética E a Alemanha ocidental Integrada na comunidade econômica europeia E OTAN Assumindo o papel central E de liderança Só que dessa vez Sem o uso De suas forças armadas E ainda por cima Como eu disse Estando dividida O que faria gerar Um enorme terror Na mente de lideranças Em Moscou Paris e Londres Que temiam Que caso a Alemanha Fosse reunificada Ficaria forte demais Para ser contida E com isso Causaria Uma terceira guerra mundial Porém Apesar de todos Os esforços Das potências ocidentais E da União Soviética A geopolítica Novamente Prova superar Inevitavelmente A ideologia De novo E em 1990 As duas Alemanhas Seriam reunificadas O que de fato Pavimentou o caminho Para Berlim Se tornar a capital De uma Europa Unificada Só que dessa vez Ao invés de usar tanques Eles usaram Bancos E indústria Que finalmente Iria evoluir Para ser simbolizada Através da estrutura Da União Europeia Ou seja Mesmo devastada Violentamente Duas vezes O destino Parece empurrar O poder europeu Para dentro De sua área central A Alemanha Mesmo quando Esta parece Estar destruída É um caso De resiliência E recuperação Geopolítica Único no mundo O seu núcleo Geopolítico É consolidado Justamente A partir Do triângulo Dos rios Elba Reno E Danúbio E com seu núcleo Histórico Ficando ao norte Na região Onde estava O antigo estado Da Prússia Além disso Dada a forte cultura E geografia central E os fatos Que eu mencionei Agora há pouco Dos rios alemães E seus afluentes menores A Alemanha conseguiu Desconcentrar Os seus capitais Econômicos Com várias outras Cidades importantes E centros comerciais Que seguem Tão fortes E influentes Quanto a própria Berlim Como o do Seudorf Essen Dortmund Frankfurt Stuttgart E muitos outros A partir do rio Wester E Elba Seus afluentes Ligam Os aglomerados Urbanos Do interior Do país Ao mar do norte Enquanto Outros rios No leste Permitem que os alemães Alcancem O mar báltico E o Danúbio No sul Conecta A cidade Industrial De Munique Ao mar negro Em outras palavras A eficiente E desenvolvida Indústria Do interior Da Alemanha Não tem dificuldades De poder jogar Seus produtos Para o mercado Global Através dos rios Que atingem Os mares E por sua vez Os oceanos Devido a sua História Pré-unificação Ser de estados De enorme Diversidade E rivalidade E após a unificação Tendo que lidar Com potências Vizinhas Os alemães Foram obrigados A desenvolver Habilidades políticas E diplomáticas Extremamente hábeis Tendo que Através de alianças Muito complicadas Organizar a balança Sempre ao seu favor Fato que foi Muito bem entendido Pelo seu unificador Otto von Bismarck Que logo após A unificação Da Alemanha Se viu pressionado Pelas forças Mais poderosas Da época O império britânico O império francês E o império russo Utilizando Da chamada Realpolitik Uma prática Política De realismo Político Extremo Nas relações Internacionais Sendo uma Política Exterior Baseada Em avaliações De poder E interesse Nacional Já no sentido Doméstico A administração Alemã Tem se alternado Entre períodos E governos Fracos Com regionalismos Fortes Que desafiam A autoridade Central Com períodos De picos Extremamente Autoritários E fortes Que limitam As liberdades Populares Para poder Conter Essas Influências Externas E regionalismos Não é à toa Ou coincidência Que figuras Ilustres De teorias Militares E geopolíticas Que influenciaram O mundo A partir do século Dezenove Tenham surgido Justamente Nesse território Onde hoje Fica a Alemanha Como o próprio Otto von Bismarck Na política Klausewitz Nas ciências Militares E Hatzel Na própria Geopolítica Mesmo Passadas Décadas Após A reunificação A diferença Do lado Socialista Para o lado Capitalista Ainda são Perceptíveis Parte Dessa diferença Se dá Por causa Da supremacia Econômica Do capitalismo Ao oeste Que se desenvolveu Melhor Em sua área Do que O lado Governado Pelos socialistas Como também Graças Ao fator geográfico Os rios navegáveis No oeste Têm melhor acesso A outros portos Ricos Em capitais E centros urbanos Da Europa Ocidental E os rios Do leste Da Alemanha Têm acesso Principalmente A região Da Europa Oriental Que por causa Do socialismo Ficou mais tempo Subdesenvolvida E só se desenvolvendo Após o fim Da União Soviética Mas ser a economia Mais forte da Europa Traz consigo Responsabilidades Afinal A maior parte Das exportações Alemãs Vem dos estados Membros Da zona do euro Por isso Se a economia Europeia Entrasse Em colapso Havaria uma crise Interna Pesada Na Alemanha Porque seu bem-estar Econômico E social Está diretamente Ligado A existência Da União Europeia Por isso Berlim Tem feito Tudo o que for Necessário Para manter A zona Do euro Como um mercado Para os produtos E serviços Alemães Visando sempre A estabilidade Doméstica Mesmo Que as suas Próprias Custas A concentração Orgânica De poder Da Europa Em direção A Alemanha Após a Guerra Fria Dessa vez Não tem Aterrorizado Outras nações Europeias Sobretudo A França E isso se deve Porque no século 21 A Era dos Titãs Deixou claro Que os europeus Enquanto estados Individuais Não teriam chance Nesse cenário De grandes forças Continentais O que fez com que Berlim e Paris Chegassem a uma espécie De acordo Não escrito Mas que arranja De forma pacífica As disputas Que o velho Continente Tinham Nessa espécie De acordo Tácito Fica claro Berlim será A capital Dos assuntos Internos Europeus Enquanto Paris Será a capital Dos assuntos Externos Da Europa Isto é Enquanto a Alemanha Irá orquestrar E organizar Os assuntos Dos estados Europeus Entre si Dentro do continente A França Irá se responsabilizar E manter Os interesses Dos europeus Fora da Europa Arranjo esse Que até 2022 Tem dado certo Ficando a dúvida Com relação A partir Da invasão Russa Na Ucrânia Porque se a França Rival histórico Da Alemanha Hoje Está apaziguada O mesmo Não pode ser dito Pelo seu outro Rival histórico A Rússia Porque por enquanto A OTAN Tem se mostrado De grande valor Para a Alemanha Permitindo Para as lideranças Alemãs Reduzirem Os riscos Em caso De conflito Com os russos Por isso Berlim Tem sido A grande Patrocinadora Junto Com os Estados Unidos Da expansão Da União Europeia E da OTAN Nas antigas nações Do Pacto de Varsóvia E nos Estados Bálticos Pois quanto mais A União Europeia E a OTAN Se expandirem Para a leste Mais segura Mais segura A Alemanha A Alemanha se sente Criando uma zona De amortecimento Eficaz Entre a Alemanha E a Rússia Essa percepção Que já é sentida Pelos russos Foi confirmada Recentemente Pela ex-primeira Ministra do país Angela Merkel Que admitiu Que os protocolos De Minsk Assinados Para por fim A guerra No leste da Ucrânia Em 5 de setembro De 2014 Foi apenas Uma manobra Para ganhar tempo Enquanto os estados Ocidentais Armavam E treinavam A Ucrânia Para futuramente Colocar ela Na OTAN E na União Europeia O que obviamente Afetou As relações Com o Kremlin Contudo Hostilizar a Rússia Tem sido problemático Para os alemães Porque este fator Coloca a Europa Cada vez mais Como dependente Da proteção Dos Estados Unidos O que se por um lado Foi cômodo Para os europeus Por outro lado Limita O quanto eles Podem atuar Por conta própria Além do que A Rússia Tem sido A principal Fornecedora De energia E alimentos Aos europeus E a quebra Dessa relação Favoreceu Os Estados Unidos Que por outro lado Cada vez mais Tem demonstrado Pouco interesse Em se colocar Como defensor Da Europa Ou de policial Mundial E conforme Outras potências Regionais Vão incundindo No mundo Saturando A capacidade De resposta Dos Estados Unidos A Alemanha E a Europa Correm o sério risco De serem colocadas Em segundo plano Sobretudo Caso Ameaças Contra os Estados Europeus Venham a surgir De dentro De suas próprias Entranhas Com o extremismo Islâmico E tensões Raciais Antieuropeias Nascendo Dentro da própria Europa Por causa Da imigração Afinal Afinal Hoje O principal Desafio Geográfico Da Alemanha É preservar A sua Unidade Territorial E principalmente A sua Identidade Tendo sinalizado Que a sua População Começaria a Estagrar Há décadas Atrás Os anos De 2020 Marcam O teto Da capacidade Produtiva Alemã Com a maior Parte De sua População Finalmente Indo para A aposentadoria O que Fez com Que governos Prevendo Isso E temendo Um colapso Econômico Procurassem Meios De mitigar Esses Efeitos Assumindo Assim Como Principal Medida O incentivo E acolhimento De imigrantes Contudo O que Parecia Ser Uma Boa Ideia Tal Como Para Outros Países Europeus Acabou Se mostrando Um risco Muito Alto Pois Com imigrantes Hostis A sua Cultura E raça A força De trabalho Alemã Não só Não aumentou Como esperado Como ainda Por cima Os alemães Se viram Subitamente Envolvidos Com problemas De criminalidade Que não Estavam Acostumados As opções Alemãs Assim São A de aceitar Um papel Secundário No mundo Ou planejar Junto com a França Um posicionamento Próprio Que defenda Os seus próprios Interesses Sem a necessidade De depender Dos Estados Unidos Caso seja Esse segundo caso Então o problema É que a Alemanha Vai precisar Voltar a Restabelecer As suas relações Justamente Com a Rússia E mais do que isso Fortalecer Essas relações Pois se a Rússia É por um lado A maior ameaça Ao poder alemão Por outro Ironicamente Os russos Têm sido Fiadores Da estabilidade Europeia Em resguardar O seu flanco Leste E restabelecer O abastecimento Energético Alimentar E mineral Com a Rússia Será fundamental Para a Alemanha E isso Porque os alemães Ainda precisam Resolver Os seus problemas Internos Com relação A imigração Do contrário Podem cair Vítimas De uma taxa De substituição Demográfica E no futuro A Alemanha Deixará De ser Alemã De qualquer forma O destino Da Europa Está amarrado Ao que a Alemanha Decidir Ou não fazer Obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam Se inscrever no canal Ativando o sininho De notificações E de compartilhar o vídeo Com todo mundo Que vocês conhecem E deem uma olhada No meu outro canal O Horizontos Futuristas Onde eu abordo Temas de ficção científica De forma realista E científica Abraços E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau